Ao invés de só entregar documentos ou de ser só o office boy das empresas, porque era assim que a gente se considerava, vou entregar um documento e pronto, acabou. Agora não, agora a gente entra na empresa e presta um serviço continuado, um serviço de recorrência e isso impacta diretamente no faturamento da empresa. Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães e eu estou aqui em mais um podcast dos cases de sucesso do Método H-O-Fácil, agentes químicos. Eu vou falar hoje com o Helder Camilo, que ele vai contar um pouquinho da história dele para vocês, de como ele descobriu que estava perdendo uma grande oportunidade de ganhar dinheiro na empresa dele. Depois que ele fez o Método H-O-Fácil, agentes químicos, porque ele dominou os agentes químicos para higiene ocupacional, ele teve mais segurança e confiança e, consequentemente, aumentou o faturamento da empresa dele em 25%. Vamos bater esse papo aqui com o Helder e seja bem-vindo. Helder, conta um pouquinho. Pessoal, quem é você? De onde você fala? Qual é a sua trajetória? Meu nome é o Helder Camilo, eu sou sócio-administrador de uma empresa de consultoria na área ambiental, segurança do trabalho, civil. Então, a gente oferece serviços em todas, praticamente todas as áreas da engenharia. A gente tenta integrar, na verdade, as áreas da engenharia. Eu sou bacharel em engenharia ambiental, especialista em engenharia de segurança do trabalho, especialista em engenharia ocupacional agora, especialista em sistema de gestão integrados. Então, tem uma carreira aí de estudo e pretendo seguir ainda um pouco mais. Como a gente conversou da outra vez, eu citei a questão dos ganhos, de tudo que a gente incorporou na empresa a partir do método Agal Fácil. de como foi importante para a gente visualizar os caminhos que a gente poderia seguir dentro das empresas que a gente vinha prestando consultoria. Ao invés de só entregar documentos ou de ser só um office boy das empresas, porque era assim que a gente se considerava, vou entregar um documento e pronto, acabou. Agora não, agora a gente entra na empresa e presta um serviço continuado, um serviço de recorrência, e isso impacta diretamente no faturamento da empresa. Fiz o curso, o método Agal Fácil, de agentes químicos, na turma de 2020, se eu não me engano, se eu não me engano, ano passado, isso, ano passado, fevereiro do ano passado, com a pretensão de entender mais sobre agentes químicos. Só que eu saí do curso entendendo sobre várias outras áreas também, entendendo mais sobre ruído, sobre vibração, sobre mercado, entendendo muito mais sobre como eu poderia oferecer meu serviço às empresas. Isso foi muito bacana. Lógico, no começo lá, antes de inscrição, eu pensei, será que vai, o valor do investimento será que compensa? E agora eu penso, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não corri atrás disso antes? Legal demais. E assim, o que foi a principal motivação, se a gente fosse falar, porque a gente vê, na minha visão, eu conversando com vários alunos, também eles alunos, outras pessoas que estão no mercado, geralmente agentes químicos é o bicho papão da parte de higiene ocupacional. Todo mundo arrepia os cabelos, fala assim, meu Deus, agentes químicos são bichos de sete cabeças. Mas se a gente fosse pensar assim, cara, igual você falou, o método é um investimento, até chegar nesse ponto mais pra frente, você falou muito legal dessa história, mas o que que, principalmente, o que que te motivou? Falei assim, cara, vou confiar e vou entrar no método da Galafácio. Qual que era? O que que era a sua maior dificuldade e a motivação que te fez entrar? Uma das dificuldades dos cursos de especialização em engenharia de segurança do trabalho, de um modo geral, pelo menos aqui no Nordeste, é que eles são simplesmente formadores de especialistas, sabe? são simplesmente formadores ou distribuidores de certificados. E quando a gente sai de um curso de especialização sem entender como aplicar aquilo à vida profissional, você sente que o mercado vai te engolir de alguma forma. até na nossa conversa anterior, eu brinquei que eu estava sentindo que eu estava pagando para um menino ir para a academia no meu lugar e esperando o resultado em mim, que era o que eu vinha fazendo na minha empresa. Chegavam agentes químicos na hora de realizar a mostragem, na hora de realizar todo o processo, eu tinha que chamar alguém para fazer, tinha que contratar um terceiro para fazer o trabalho no meu lugar. Isso não era legal, eu até brinquei. É o mesmo que pagar um cara para ir para a academia e esperar que você tenha o resultado, bicho, eu não estava gostando disso. Até que chegou o momento... É bem legal, eu lembro que você falou que esse serviço era um serviço terceirizado, então você não executava isso. Você me lembrou isso agora, você tem uma empresa, que é muito legal essa história, é uma empresa que presta consultoria de forma geral, de várias áreas, entrava lá no cliente fazendo várias áreas de consultoria, na hora do agente químico, você tinha que chamar alguém de fora que ia executar o serviço que você não executava, e isso era por quê? Era por falta de equipamento, falta de conhecimento? Falta de conhecimento, falta de conhecimento, o equipamento até estava aqui, mas ficava jogado, empoeirando, então, não adiantava nada eu levar o equipamento e não saber como utilizar, ou levar o equipamento, mesmo se soubesse como utilizar, não saber como amostrar o agente, ou não saber como reconhecer o agente naquele ambiente laboral, o que era pior. E aí, tu vai laudar algo qualitativamente? isso não existe. Como é que tu vai avaliar um ambiente laboral qualitativamente, simplesmente qualitativamente, com todos os limites de tolerância, com todos os limites possíveis, sendo bem destacado nas normas regulamentadoras, ou mesmo na CGIH? Isso era complicado. E aí... Sim, complicado, eu diria que é impossível, não dá para a gente fazer isso, só no quadro o cliente vai apresentar esse documento numa perícia judicial, que seja, e aí está lá seu nome, o perito fala, olha, esse documento seu aqui não serve para nada. Aí é complicado, cara. Hoje eu sou perito judicial no TRT aqui da quinta região, aqui na Bahia, e eu chego em alguns lugares e eu falo, cara, esse documento seu aqui nossa, manda refazer, bicho, não apresenta isso aqui não, eu vou fingir que vocês não tem documento, não apresenta não, pelo amor de Deus. É triste, né, é triste. E assim, o que eu geralmente eu prometo, e eu falo muito do método da Galafácea para todos que vão entrar no nosso treinamento no agente químico, é dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. Você conseguiu isso depois que você concluiu o treinamento e aplicou o que você viu lá? Hoje a gente conseguiu um know-how, um conhecimento muito maior e a gente consegue entrar no nosso cliente e educá-lo. Então o cliente sente segurança, o cliente ele sente segurança para fazer um investimento, porque a gente não fala que ele vai gastar, lógico, isso também é uma estratégia, a gente não fala que ele vai gastar, a gente fala que ele vai investir no processo dele, ele vai investir na empresa, isso não gasta, isso é investimento. Você tocou num ponto que é muito legal, que eu vejo, ao contrário de você, que a gente vai, ao discorrer dessa conversa aqui, a gente vai entrar mais nisso e mostrar que realmente isso é um investimento, mas o que eu vejo muito, às vezes as pessoas reclamando, falando assim, ah, mas o cliente não entende que higiene ocupacional e segurança trabalho é um investimento, é um investimento, é igual você falou, o cara tem que investir, não é um gasto, mas eu fico pensando, muitos profissionais, infelizmente, é igual você falou o negócio do office boy, muitos, na verdade, não são investimento, não sei se você concorda comigo, são gasto mesmo, porque o que eles fazem não servem bolhufas para nada, e isso tem se tornado agora, para você demonstrar, igual você falou, essa segurança, a confiança, tem se demonstrado algo que agora o cliente consegue enxergar, depois que, eu queria até te perguntar, se você, igual você falou, que você dominou os agentes químicos, como e como tem sido os resultados, isso tem traduzido em melhores resultados em termos de clientes, fechamentos e tudo mais aí, para você que é empresário? Sim, como eu te falei na última conversa, o nosso ticket médio, o nosso valor médio de venda aumentou? Lógico, se a gente domina o assunto, se a gente tem o conhecimento, se a gente demonstra confiança e segurança ao nosso cliente, e ele vai perceber valor, eu sempre bato nessa tecla, ele tem que perceber valor, não é o preço que interessa, eu vou citar como exemplo, esse último final de semana, fechei um orçamento com um cliente muito bacana, era muito simpático, viajei uns 300 quilômetros da minha cidade só para conversar com ele, bater um papo de uma hora, só nisso aí ele já sentiu uma diferença, beleza, chegamos lá, conversamos um pouquinho e tal, e ele foi sentindo confiança, ele ia perguntando e a gente ia respondendo, ele ia perguntando e a gente ia respondendo, até que ele me perguntou, mas e aí, se eu não tiver essa documentação, eu falo, cara, tem uma norma que dita só sobre penalidades, só sobre sanções administrativas, e eu fui fazer o cálculo para ele, o investimento que ele poderia fazer de, sei lá, 12 mil reais agora, se chegasse a uma sanção administrativa, poderia isso se tornar em 230 mil reais de multas, cara, então quando você mostra essa diferença entre investir num bom profissional, investir numa boa empresa, contratar um pessoal qualificado, ou então arriscar, apresentar um documento PIF, um documento fajuto, numa perícia judicial, e processo atrás de processo, e a ação civil pública depois, aí, quando ele percebe que o investimento de 12 mil reais que ele poderia ter feito vai sair muito mais caro depois, então ele entende que realmente o que o profissional estava querendo era ajudar a empresa dele, não era que 12 mil reais não vai deixar ninguém rico, né, mais 230 mil reais eu tenho certeza que quebra uma empresa, cara. É, dependendo do porte da empresa, isso que eu falo, né, pra gente, igual a técnicas, né, de venda, de conversão, você disse aí, você pegar empresas de médio, médio porte, grande porte, uma ação civil, como você falou, de 230 mil, o cara não tem isso em caixa pra pagar? Ele não tem, você vai falar que uma empresa de médio porte, se bobear até de médio indo pra grande porte, o cara não tem 200 conto no caixa da empresa ali e fala assim, pode tirar 200 aqui que não vai fazer nem cócegas, não vai, não é a realidade a gente parar das pessoas, então, isso que você falou é muito real, né, e esse ticket médio, esse aumento aí, se a gente fosse falar, aumentou em quanto o ticket médio no final do ano a gente pode falar o que, assim, seu faturamento aumentou mais ou menos em quanto, em tantos percentuais, o que você falar e aí também? É, o nosso ticket, ele aumentou, ele cresceu depois do curso, depois de a gente implementar algumas mudanças em 25%, e ele vem se mantendo estável desde então, a gente ainda não teve o azar de baixar, a gente está torcendo aqui agora um pouquinho mais, cresce um pouquinho mais, né, que a gente consiga pelo menos estabelecer novas prioridades para a empresa, expandir, pensar em aumentar a parcela, a nossa share, a nossa participação de mercado, mas sempre pensando, eu tenho que trazer outros profissionais tão qualificados para a minha empresa para trabalhar ou qualificar aqueles que já estão de maneira mais efetiva e sempre renovando. Eu sou eterno estudante, cara, eu adoro estudar, então, eu saí da graduação para fazer especialização, 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 agora já pensando no mestrado, então, é correr atrás, agora sim, lógico, a gente não pode prometer que todas as empresas de consultoria vão ter o mesmo resultado, evidentemente que não. eu fiz um investimento na empresa, mas também fiz um investimento em capital humano, fiz um investimento em mim mesmo, por exemplo, em aquisição de conhecimento, e é a partir da aquisição de conhecimento que você pode transformar isso em valor, em valor monetário que eu falo agora. Total, eu concordo com você nisso, porque assim, e essa parte depende muito mais de você do que às vezes de mim que estou no treinamento, porque, cara, eu estou ali focado para entregar meu 100% para vocês, e eu vou falar, eu vou ser sincero, eu não estou aqui para mentir para ninguém, mas, cara, quando você entra assim, todo mundo que faz o método agora fácil tem sucesso, vai conseguir aumentar a capital, não, porque não depende de mim, se dependesse de mim, sim, mas um cara igual você que foi lá, pegou, estudou e executou, tem resultado, isso que é o mais legal de tudo. o que a gente não pode confundir é ferramenta com sei lá, com condução, o método agora fácil é uma ferramenta, a condução é você, quem faz, é a mesma coisa de tu querer pegar um carro e ele dirigir sozinho, tá certo que tem os carros agora autônomos, mas tudo bem, mas mesmo assim ele precisa de alguém para programar, entendeu? O método agora fácil é uma ferramenta, uma excelente ferramenta, eu reviso o material, eu tenho todo o material que baixado eu reviso, tem que revisar, tem que aplicar, vou dar um exemplo simples, o mesmo exemplo que eu dei na última conversa da gente, cara, um plano de amostragem na sua proposta já faz uma diferença enorme, o cliente ele vai saber tudo o que você vai fazer, quanto tempo você vai levar, qual o custo daquilo, um plano de amostragem simples que o pessoal não quer colocar, ele vai demonstrar o que você está prestando, ele vai justificar o porquê que você está cobrando, a sua prestação de serviço, exatamente, você vai justificar a sua prestação de serviço, ah, está caro, está barato, não, olha aqui, eu vou passar uma semana na tua empresa, vou passar uma semana longe de casa praticamente, vou fazer um trabalho bacana, vou te entregar um trabalho bacana, e outra coisa, profissional de segurança do trabalho, profissional de engenharia, profissional tem que parar com a mania de laudos e programas terem vencimento, isso é horrível isso é horrível nossa senhora toda vez que eu chego eu falo a gente não tem vencimento não, mas vocês tem que rever vocês tem que avaliar o programa de vocês está dando certo ou não está então porquê que não chama outra empresa ah, porque é mais caro tá, beleza, dois processos aí de um funcionário seu que não vinha recebendo insalubridade por um agente qualquer te garanto que vai pagar assim, o que a gente tem que fazer é comprovar que isso é um investimento tem que saber tem que ter o conhecimento técnico para execução é ter confiança como você falou porque senão vai virar gasto e eu falo muito e às vezes o pessoal não entende às vezes me interpreta mal é que assim às vezes as pessoas falam assim a culpa de às vezes as empresas enxergarem a gente como gasto é nossa porque muitos profissionais não conseguiram eram realmente gastos gastos e empresas enxergavam eles só como alguém que ah, tô ali porque é uma obrigatoriedade obrigatoriedade ninguém gosta de fazer só faz porque é obrigado e isso é uma coisa que eu condeno muito muitas pessoas definem ah, tem que aumentar as leis tem que punir mais tem que obrigar 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 enquanto tiver só assim obrigação 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 vai gerar uma massa de profissionais que são relativamente acomodados ah, tem que me contratar porque é obrigado então o cara não tem que entregar valor e assim e a empresa vai fazer aquilo obrigado vai fazer mal feito diferentemente porque cara você tem que ir lá e se cortar no dobrado pra se mostrar que você tem que gerar valor pra empresa e isso gera diferença é o resultado que você tá tendo hoje né sem sombra de dúvida é isso Leandro eu acho que as empresas elas só vão perceber o valor no trabalho do engenheiro ocupacional de um modo geral quando os maus profissionais profissionais desculpa eles perceberem que eles tem muito mais a ganhar se eles se dedicarem aí como é que eu vou me dedicar Camilo material na internet é o que bem tem gente disponível é o que bem tem pra ensinar cara tu não tá correndo atrás por quê? isso é verdade isso é verdade porque eu vou pagar dois mil o custo agora tá quanto na minha época eu fiz dois mil e pouquinho aí pelo amor de Deus é isso é legal você pagou dois mil quanto tempo você teve o retorno do seu investimento? no primeiro trabalho eu já tirei sei primeiro trabalho primeiro trabalho primeiro trabalho tu já fala assim não meu trabalho vale mais do que eu vinha cobrando peraí lógico você aumenta o seu valor percebido pro cliente aumenta o preço do seu serviço e facilita a vida do cara sei lá parcela no cartão de crédito do cara parcela no boleto eu vi agora que o método agora fácil mesmo tá parcelando o boleto e o povo não tá aproveitando a minha época no cartão de crédito naquela época eu não tinha equipe pra fazer gestão de boleto agora a gente vai crescer melhorando os processos administrativos tá certo era eu e minha sócia como é que faz gestão de boleto era impossível não dá não se você não tiver RP muito bom não vai não cara então cara então tem facilidades o pessoal tem que aproveitar o pessoal tem que parar de enxergar isso como gasto você tá investindo em você já que é um gasto é um gasto consigo tu gasta dinheiro com cerveja que depois tu vai mijar então foi algo demais e assim qual que foi tipo o momento que virou a chave assim o Helder que você falou assim cara o método agalfar se ele vai me ajudar tipo o que que te levou o que que te levou a perceber que esse era o treinamento que ia te ajudar e mudar de mudar a percepção e fazer cara é isso aqui que eu tô precisando no momento pra dar os próximos passos o momento exato foi quando eu percebi que eu tava perdendo muito dinheiro quando eu percebi que eu tava drenando o caixa da minha empresa pra pagar pra um terceiro vir fazer um serviço que eu poderia fazer aí eu falei epá calma lá vamos com calma que o negócio não tá legal e aí eu já vinha acompanhando seus vídeos tudo já vinha acompanhando seu material na internet eu falei aqui é que eu vou aportar meu meu barquinho vou parar aqui um pouquinho vou gastar dois três meses estudando me dedicando agora dedicação não parei dois três meses pra ficar assistindo um videozinho aqui hoje lendo um material amanhã não era acordando estudando acordava estudava isso é legal trabalhava voltava isso é legal você pontuar porque outra objeção que eu vejo o pessoal reclamar demais não tem tempo não vou fazer porque não tem tempo não tem tempo e assim você comeu nós dois somos empresários e eu tenho uma frase do Flávio Augusto cara que eu gosto demais não sei se você gosta do Flávio Augusto não sei quem quem que tá daí perto eu sei o pessoal da nossa audiência que gosta de Flávio Augusto mas ele falou um negócio assim que eu acho muito interessante que se tempo fosse o ativo assim se a desculpa de não ter tempo fosse a desculpa pra alguém ter sucesso o cara que é o vagabundo que não faz nada era o cara que tem mais sucesso no mundo porque ele não tem tempo e geralmente é o contrário quando você vê alguém que tá arrochado trabalhando igual louco numa rotina o pau quebrando brigando o cara vai lá igual se você for lá comprou e dá tipo assim se desculpa de tempo fosse o que levava o povo dar sucesso o cara que tivesse mais tempo que não faz nada é o cara que tinha mais sucesso provavelmente você não tinha tempo também de estudar tipo sobrando vamos dizer que tempo sobrando ter uma empresa pra gerir acho que eu adquiri o curso e meu filho nasceu duas semanas antes meu filho tinha nascido duas semanas antes então tava uma loucura em casa tempo cara eu tinha tempo de assistir as videoaulas no celular por exemplo enquanto fazia alguma coisa enquanto tava mexendo em alguma coisa colocava videoaula e assistia entendeu era assim é geral do André praticamente quem sabe faz uma hora não espera acontecer não e tem uma frase também que eu gosto demais é assim quem quer dar um jeito quem não quer dar uma desculpa é bem assim não precisa falar mais nada quem não quer dar uma desculpa e a desculpa de tempo pra mim não funciona também não não você fala assim ah tô sem dinheiro tô quebrado tá te entendo a gente não tá num momento legal mesmo não mas desculpa de tempo hum cara o dia tem 24 horas bicho é o ativo mais bem distribuído do mundo todo mundo tem as vezes não é todo mundo tem o mesmo tempo todo mundo todo mundo tem o mesmo período cara não tem pra onde correr entendeu agora sim claro a gente entende as dificuldades das pessoas dificuldade de assimilar o conteúdo beleza só que tá tudo muito mastigado tá tudo muito fácil tem exemplos tem exercícios pra você fazer então você teve alguma objeção por ser é AD cara você falou será que a AD funciona ou não ou foi alguma coisa que facilitou pra ser bem sincero eu não tenho nenhum problema com a AD porque mesmo presencial acho que a dedicação pessoal é que conta mais eu sou filho de uma instituição pública que os professores alguns deles chegavam pra turma e entregavam material e final de semestre a gente se vê então dedicação da pessoa dedicação pessoal a vontade de aprender a vontade de crescer que faz a diferença se não tiver também então fica aí sentado esse ponto da instituição pública eu sofro do mesmo mal que você eu acho que esse foi o maior aprendizado meu pra ter estudado numa universidade federal foi que é se vira nos 30 chega lá entrega a matéria não tem compromisso nenhum com você e no final no meio do semestre tem uma prova no final do semestre tem outra prova e tem que tirar 70% e se aprovar e se vira não quero saber biblioteca tá aí e os caras viram se você tem recurso que eu não tinha na época é diferente entregar tudo mastigadinho mentoria comunidade conversar entregar tudo conversado eu vejo assim eu falo a maior bênção que eu tive de universidade federal foi isso é aprender a me virar pra estudar eu acho que é isso que tem ajudado me ajudou provavelmente ajudou também a ter mais sim então eu também fiz também estive numa instituição federal e cara é muito bacana bacana que a gente aprende a fazer isso a gente aprende particularmente eu fiz iniciação científica era sempre envolvido em projetos e tal e eu vi a diferença mas o EAD lógico é o que veio dominar a pandemia tá aí as aulas são virtuais agora se iluda não as aulas vão continuar virtuais você acha que as instituições vão voltar pagar todo mundo presencial não vão então tem que evoluir com certeza e eu acho que tem outros benefícios também hoje pra mim não sei se você passa por isso eu tinha uma dificuldade muito grande com treinamentos presenciais que é assim cara você vai lá um treinamento bom método da Galfa são 60 horas você vai parar praticamente uma semana de trabalho isso pra nós que somos empreendedores é fogo como se você ficar uma semana distante conectado se dedicando e além de tudo é muita informação pra você ver em uma semana e aplicar porque igual você falou é só estudar então hoje eu tenho priorizado totalmente a minha formação em AD em cursos gravados porque eu assisto aplico assisto aplico assisto aplico eu acho que o meu resultado potencializou muito mais do que você sentar numa cadeira e ficar 60 horas ouvindo alguém falando 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 e você ter opções de tirar dúvida então não sei se você tem visto isso também primeiro que eu não tenho paciência de ficar 60 horas ouvindo uma pessoa falar o tempo todo eu não sou das pessoas mais pacientes do mundo e segundo o seguinte a maneira o ritmo de assimilação das pessoas é diferente numa turma presencial você vai ter uma pessoa que aprende muito mais rápido do que uma outra pessoa são ritmos de assimilação diferentes e o professor ele não pode acompanhar cada um no EAD no ambiente virtual você monta sua sua programação ah eu vou passar são 60 horas o curso beleza uma semana dá pra fazer dá maravilha se você conseguir assimilar isso em uma semana ótimo senão você tem um ano pra fazer isso senão você vai ter um ano inteiro pra ir mastigando no seu ritmo o seu ritmo ah como você passou 3 meses fazendo isso passei não tem problema nenhum e passei 9 meses consultando material de volta fazendo logo na minha plataforma super tranquilo ah por quê? porque era meu ritmo de assimilação era o meu tempo como eu te falei empresa família e isso tudo eu tenho que arranjar tempo pra mim também então você tem mais essa facilidade do ambiente virtual o ritmo de assimilação de você ponderar e falar isso aqui eu entendi vou passar adiante isso aqui eu não peguei legal vou voltar e revisar então pronto mais vantagem muito mais vantagem entendeu? agora assim como você vai levar isso pro seu dia a dia no mercado aí cada um cada um vai buscar o seu método porque como eu te falei o Agalfaço o método Agalfaço é uma ferramenta como você vai aplicar aí que depende de ti não vai ser Leandro não vai ser Camilo não vai ser ninguém que vai segurar tua mão e vai falar aplica dessa forma aqui que vai dar certinho e pode não dar às vezes também pra mim não dá chega lá monta uma apresentação do mesmo jeito que eu fiz com um cliente que deu certo monta pra outro cliente e não dá certo bola pra frente a vida é assim exatamente não pode desistir e adaptar eu acho que assim o conhecimento talvez você não vai ter o resultado imediato quantas coisas que eu aprendi de outras áreas e depois que eu fui ver a importância dela e foi aplicar na minha vida então assim o conhecimento é um ativo que você tem que ninguém te toma isso é seu você vai levar junto com você pro túmulo é seu acabou ninguém vai te tomar isso eu acho que é sensacional conhecimento é a única bomba é o único equipamento que você vai ter que você não precisa mandar pra calibrar fora de você é verdade você autocalibra é você autocalibra ali cara eu queria te fazer uma pergunta que você até tocou num ponto que é ela é interessante assim porque as vezes a gente vê algumas pessoas com objeções de falar assim cara o método agalface é caro é caro é caro e tal eu sei que o método agalface não é o treinamento mais barato do mercado não é a gente sabe disso ele tem um alto custo comparado com outros cursinhos que a gente vê de higiene ocupacional de agentes químicos assim por que que você me deu esse voto de confiança e no final das contas justifica-se o preço pago por ele justifica-se ele ser mais caro que os demais né o voto de confiança ele veio com o tempo o voto de confiança ele veio a partir da do acompanhamento do material que você vinha dispondo gratuitamente na internet LinkedIn YouTube na época eu usava Instagram ainda Instagram então eu falei cara vale a pena acompanhar esse cara vale a pena aqui prestar um pouquinho mais de atenção no que ele vem falando é mais caro o custo dele beleza só que a gente vai voltar pro ponto que a gente tocou no início da nossa conversa a segurança ela tem um custo a segurança ela tem um custo e eu senti segurança na no conhecimento que você vinha transmitindo não era achismo eu não acho uma coisa que que eu sempre fico preocupado quando eu vou fazer um curso é quando o ministrante fala eu acho que cara você não acha velho você não tem que achar ou você tem certeza daquilo que você tá tentando passar porque é uma ciência exata me desculpa mas engenharia ocupacional não é não é ciências sociais que dá pra discutir é melhor você falar que não sabe pronto olha eu não sei vou procurar aqui saber vou procurar me informar beleza mas eu acho já começa já começa mal então quando eu vinha eu vinha te acompanhando nas redes sociais e percebi que você tinha a segurança que eu tanto precisava pra alguém que eu quisesse que me ensinasse sobre agentes químicos que era o meu gargalo meu gargalo enquanto empresa e o meu gargalo enquanto profissional também porque vale a mi Deus mas vai que a empresa fecha eu vou tentar o mercado e quanto maior o conhecimento quanto mais segurança eu tiver naquilo que eu puder oferecer pro mercado enquanto profissional para muito melhor então não é tudo igual fácil te oferece segurança te oferece o conforto de poder assimilar o conteúdo num momento mais confortável pra você no seu risco numa plataforma que funciona muito bem então pensa nisso como um investimento não como um custo que eu acho muito melhor mesmo se você pensar como um custo coloca do outro lado a balança os benefícios que você pode adquirir não é isso mas você falou isso se a gente fosse resumir então cara assim chegando na parte final do nosso bate-papo aqui também assim se você fosse resumir o Helder antes o Helder depois quais foram quais eram as dificuldades principais que você tinha você já mencionou algumas que era por exemplo não terceirizar serviços esse dia não aí pra você mas vamos supor dificuldades técnicas que você tinha se você puder me falar algumas e quais foram os principais ganhos que você teve depois do método da Galfaço uma maneira resumida assim entender que eu poderia oferecer muito mais às empresas do que aquilo que eu vim oferecendo é o meu principal benefício é o principal ganho que eu tive enquanto profissional quanto empresa a mesma coisa poder oferecer um serviço de qualidade ter o nome da empresa reconhecido no mercado como um serviço primoroso maravilha ótimo em termos de dificuldades que eu tinha antes dificuldades técnicas como assimilar a engenharia ocupacional porque o engenharia de segurança pelo menos na formação da gente aqui ele tem um papel de bombeiro ele vai lá pagar um incêndio o higienista ocupacional ele tem um papel prevencionista de toda forma pela essência da higiene ocupacional o papel do higienista é a prevenção então entender que eu poderia tratar dos processos com muito mais segurança tratar dos processos com muito mais firmeza e garantindo um serviço de qualidade foi o que mudou bastante aqui pra gente lógico todo mundo vai passar por isso tem gente que vai entrar e sair não vai sentir diferença mas a gente que fez pra mim enquanto pessoa fez muita diferença pra mim a empresa tem feito diferença e eu consigo no meio da pandemia continuar sorrindo porque as coisas estão caminhando bem as coisas estão indo bem isso é legal porque você falou um ponto que eu falo muito se a sua empresa destacou isso também foi grande parte de mérito seu e esse destaque veio com crescimento de receita esse é o mais legal sim mas assim o mérito é pessoal mas eu não posso deixar de citar a ferramenta a segurança que a ferramenta me trouxe se o meu processo se a minha entrega se a entrega do meu serviço está muito mais completa hoje é porque eu tenho as ferramentas necessárias pra aplicar a dedicação na aplicação é minha mas a ferramenta eu adquiri aí com vocês eu vou até te parabenizar mais uma vez eu não canso de fazer isso porque como eu te falei eu vim acompanhando nas redes sociais vim acompanhando os videozinhos os teases ali coisa rápida e eu falei cara esse cara é bom ele sabe do que está falando ele não acha ele não acha ele sabe do que o que faz e aí foi bacana e foi um motivo certeiro show demais então eu poderia falar então Helder só me ajuda aqui sim pra gente concluir que com a segurança que você teve se você conseguiu ter mais segurança oferecer um novo serviço que você não aplicava teve mais segurança também pra fechar a proposta e consequentemente você aumentou em média 25% o faturamento da sua empresa depois do mês sim hoje a gente na parte de segurança do trabalho a gente conseguiu esse feito lógico a gente interessante que a empresa ela surge com a proposta de engenharia ambiental engenharia civil segurança como uma terceira via e hoje segurança do trabalho é o que é o que segura a empresa que mantém tudo funcionando e rodando do jeito que a gente quer show demais só tente agradecer por esse bate-papo aqui foi muito bacana obrigado estou sempre à disposição a gente bater um papo e se a gente só te fazer a última pergunta você recomenda um método da Galafácil pra alguém e quais os resultados se alguém fizer o que você fez se for um empresário igual você que ele pode ter eu recomendo que as pessoas não percam tempo pensando se devem ou não investir em si mesmos método da Galafácil foi ótimo pra mim será ótimo para elas tenho certeza disso aplique o conhecimento com certeza vocês vão ter ganhos muito maiores não só em termos monetários mas em termos de conhecimento em termos de segurança no seu trabalho vocês vão poder galgar caminhos que a gente não esperava de fazer um trabalho mais seguro de fazer um trabalho muito mais tranquilo deixar de ser o office boy deixar de ser o carteiro dos caras e passar a entregar programas seguros programas que você pode corroborar que tem seu nome até porque quando você encerra o programa você assina e é seu nome que está lá para chegar uma outra pessoa e falar olha que trabalho ruim que esse cara vem fazendo não sei se isso é péssimo então recomendo demais o método para aquelas pessoas que tem dificuldades com agentes químicos cara não percam tempo porque vocês vão achar cursos mais baratos vão achar cursos bem bem conto até especialização você acha mais em conta que isso mas é mas assim não compensa vá pela segurança vá pelo que é seguro vá pelo que é certo você arriscar compensa não compensa de jeito nenhum e outra você vai poder se dedicar durante um ano aplicando aquilo você vai moldando o seu formato vai moldando a sua maneira de agir estou dizendo que colocar plano de amostragem em orçamento vai dar certo para todo mundo não mas é bom também aplicar outras áreas de conhecimento que a gente não pratica de vez em quando com certeza mas obrigado mais uma vez abraço a gente vai conversando obrigado por esse bate-papo que foi sensacional abraço aí para você e tomara que essa friaca aí também passa na Bahia hein bicho porque aqui também está um frio danado em BH vocês tomam café feito umas coisas nossa senhora é recusar café é proibido recusar café é proibido é de sinto em Minas você vai vem pra Minas de barriga vazia esquece dieta vem e se convidar pra ir na sua casa pode preparar que vai ter comida é assim que a gente trabalha galera pronto bom demais então da próxima vez a gente vai bater esse papo aqui com uma garrafa de café do lado show vamos marcar sem esperar essa pandemia acabar e nós vamos reunir a galera aqui em BH fazer um grande evento com todo mundo bacana demais muito obrigado pelo convite eu tô sempre à disposição pra gente bater um papo pra gente conversar e eu tentar convencer a galera que tá indecisa também cases de sucesso sempre são bons de mostrar com certeza fico feliz demais por esse bate-papo mais uma vez brigadão um abraço